Boa tarde, meu amigo, meu companheiro e meu irmão José Martins. Boa tarde a todos vocês que estão aqui prestigiando. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter protegido todos que vieram de longe, tirenses ou não tirenses que vieram estar conosco neste final de semana. E que o grande arquiteto do universo esteja protegendo todos aqueles que já voltaram, aqueles que estão viajando hoje e os que ainda terão que seguir o seu caminho. É um momento muito especial para mim, porque vivo com o Canário desde a década de 70. Jogando bola, jogando sinuca, chupando picoléla no bar do pai dele. A gente convive a vida inteira. Primeiro, com relação ao futebol, ele sempre foi titular no Tirense. E uma coisa que marcou muito para a gente na época, o Sebastião Borges, o popularmente chamado de Chãozinho Batiaia, quando o Canário pegava a bola e descia para o lado do gol, ele gritava assim, vai meu Canário! Então são coisas assim que marcam muito para a gente. E na vida particular, nas amizades, tudo que ele disse aqui, que ele gosta de fazer, a gente é parceiro dele. A minha família, desde a minha mãe e do meu pai, todos nós convivemos com eles sempre, estamos sempre do lado. Quando eu conheci a minha esposa, ela morava lá com a dona Linha, eu sou nercido, ela estudava e morava lá com eles. E eu me lembro que quando a gente começou a se conhecer e a flertar, eu falei com ele, perguntei sobre ela, porque eu não conhecia, né? Ele falou assim comigo, você sabe o tanto que eu gosto da Carmen, não sabe? Sei. Se não fosse a Carmen, você não casava com ela não, era eu. Então, assim, são coisas que vai marcando a vida da gente, a amizade, o carinho nosso sempre foi muito grande. E com relação às meninas, à família dele, né? Sempre, até hoje, todas me chamam, me tomam bênção, parecendo que eu sou tio de verdade. Porque a Creuza é tratada na casa da família do Canário como filha e como irmã. Esse pessoal aí nunca esqueceu dela em momento algum. Sempre que a dona Linha comprava um anel para as filhas, a Creuza ganhava o dela. Então, era um carinho especial que todos eles têm. Então, Zezinho, do fundo do coração, nem precisava falar isso. Estou aqui falando em nome dos seus amigos, porque todos nós temos as nossas falhas, temos os nossos defeitos, as nossas vantagens, mas, nos momentos difíceis, é que você percebe quem são os seus amigos. Para fazer festa, nós vamos todos. Para te socorrer num momento difícil, não somos todos. São alguns, né? E a gente faz parte disso na sua vida inteira, estamos do seu lado sempre. E continue esse cara bacana e legal que você é, porque como a gente está sempre junto, a gente não fica escolhendo momentos. A gente está sempre em todos os lugares e essa alegria. Outra coisa, os jovens, os meninos, que tem os... Para muitos que não sabem, o Canário hoje é o treinador das categorias de base do Tirense. Essa criançada que passa pelo futebol está toda na mão dele. Ele foi para Belo Horizonte, fez os cursos preparatórios com os clubes profissionais e veio para a terra dele. Ele está aposentado, eu não precisava de estar fazendo nada disso. Já falei com ele várias vezes. Zezinho, por que você não deixa? Um dia falou assim para mim, para de falar isso comigo que eu estou lá porque eu gosto. Então, Zezinho, parabéns para você, pelo cara bacana que você é. Poderia falar o resto do dia. Até meia-noite é hoje. Mas era o que continha. Aí, parabéns, parabéns ao José Maria Gontijo. Eu quero convidar agora... Você pode ficar aí que você vai receber mais uma homenagem. Rotary Club, Casa da Amizade Interact Clube de Tiros. Faz uma homenagem ao companheiro José Martins Pena. E a homenagem ao Brasil. Faz uma homenagem ao Brasil. A nossa homenagem ao Brasil. Sempre um